Então, a boa notícia para vocês, olha, só a consciência é terrena, a experiência é terrena. O templo vai disponibilizar agora o guardião nas terças-feiras, então aí é uma outra consciência. Vocês vão notar isso amanhã no encontro com ele e no domingo, a coisa é outro patamar. Quando foi em 2016, um camarada que tocava na igreja católica, foi levado ao templo por curiosidade, porque ele tinha um negócio na perna de xilique, é o Maurício, depois ele vai saber quem é ele. E depois da palestra ele ficou e foi até mim e falou assim, seu Pena, as pessoas me chamam de seu Pena, deve ter Pena, sei lá, mas seu Pena. Isso que o senhor fala, o senhor se importaria da gente gravar isso? Falei, não, ele falou, eu não sei fazer, mas se o senhor permitir, eu vou gravar. Olha a importância de uma atitude de uma pessoa. Foi graças ao Maurício, que hoje nós estamos aqui. Muito obrigado. Foi, não dá? Maurício. Olha, começou a gravar com... Se vocês não vissem o jeito que era gravado, vocês assustavam. Vocês não têm noção do improviso que ele fazia, não é, Maurício? Ou seja, eu quero deixar claro o senhor, é assim, ó. Nós começamos com o templo de Umbana, depois foi o templo de Mahá, depois foi a Irmandade Isotérica e, por último, a Ordem Mahá. Por que essa transformação? Porque a Ordem Mahá era embrionária. Desse grupo aqui, como de outros grupos já acenderam o mestre, a Ordem Mahá, por isso chama a Ordem, é para que seja uma coisa ordenada, não seja uma coisa da cabeça das pessoas, para que a gente tenha um norte, uma espinha dorsal, sim. Qual é a nossa missão? Despertar as pessoas para o grande mestre que são. E que Mahá significa o expansor, o maior. Então, para que a Ordem seja essa lanterninha, essa tomada que ligue outros grandes mestres para despertarem, que a gente forme uma grande egrégula de grandes mestres. Que quando a gente participar de um encontro Mahá, não só o mestre, os dois mestres que são responsáveis pelo lado espiritual falem, mas que os outros grandes mestres também coloquem a sua evolução e para que a gente vá construindo junto uma grande irmandade de luz e de despertar das pessoas. O mestre, o mestre, nós não queremos, olha, eu não sou, se vocês, eu quero que vocês observam uma coisa, se eu quisesse discípulos, eu não seria mestre, eu seria guru, aí eu teria seguidores, eu não quero ter seguidores, eu quero ter expansores. Quero que vocês, quero que vocês sejam multiplicadores disso, para quando vocês proclamarem, eu sou um Mahá, quer dizer, eu sou um expansor de luz, aonde houver dúvida, eu irei ali à clareza. Mas que isso também reflita no cotidão de vocês, falar é fácil, mas eu quero que vocês coloquem isso em prática também. No dia a dia, essa coisa do não condenar, a coisa do não julgar, isso são pilastras básicas da nossa ordem. É parar de julgar, é parar de condenar, é experienciar aquilo, sem julgar se é bom ou ruim, eu vou experienciar, me serviu, ótimo, não me serviu, eu não preciso carregar essa mochila, deixa eu falar. Nós precisamos caminhar para isso, para que haja igualdade, não haja essa coisa de soberba, de, na ordem, grande mestre. Que grande mestre, coisa nenhuma. O grande mestre é o meu médico que me canaliza e que não faz questão nenhuma de aparecer para nada, é uma pessoa humilde e desinco no canto dele. Esse é o grande mestre, que trabalhou as últimas três semanas doente, canalizando nós do mesmo jeito, sem falar nada para ninguém que estava doente. Estava doente, mas não estava doente fisicamente, esgotado, esgotado de tanto atendimento, de tanta, muita egrégora. Isso não vai ser um trabalho de um médico só, isso vai ser trabalho de uma grande imandade que vai alcançar o mundo, para ter certeza. Está sendo preparado e vem com muita rapidez o livro, o primeiro livro, mas o guardião já está preparando, porque eu falei para o guardião que nós precisamos ter um doutrinário, não, mas as pessoas querem saber o que é o mahar, então precisa ter um texto que diga, olha, não é uma ideologia, não é isso, mas a ordem de mahar é isso, e isso que vai fazer o guardião. Então vai sair quase que simultaneamente. O guardião pegar meu aparelho lá e botar na frente do computador é uma hora e 500 páginas lá, você já viu ele agir dessa maneira. Então, a gente vai fazer isso. A tua ideia é muito bem-vinda. Na adição de templo, meus filhos, nós precisamos, aqui ó, de pessoas abertas, receptivas, mas não pessoas receptivas, egoístas, que recebem e guardem, mas pessoas que recebem e expõem. Expõem mais alegria, o mundo precisa, não, o mundo não precisa, o mundo é alegre, por isso os pássaros cantam, por isso as ondas dançam. O que está precisando de alegria é o homem. Ele precisa recobrar essa memória, essa inocência de criança. O que está precisando de amor não é o mundo. O universo ama o mundo. O mundo é o mundo de amor. As pessoas estão precisando recordar o amor que cada um possui e, ó, transbordar. Quando cada um começar a transbordar o amor próprio, vai ter amor para todo mundo. Meu filho, você que enquanto encarnado, está aí sujeito a isso. Quando vocês desencarnarem, vocês fazem parte do todo. O todo é onipresente, onisciente e onipotente. Você pode estar em vários lugares, mas cabe uma explicação a isso que ela disse. Não foi minha última passagem na terra, a vida no Novo México, na tribo Yaqui. Eu sou índio da tribo Yaqui. Depois eu tive a última passagem pela terra, que agora não cabe dizer que eu fui, porque não há necessidade. Mas eu passei, desencarnei em 90, não faz muito tempo. Não volto mais à terra. Sou um ascensionado que vim à terra, deixei a condição. Por isso, mestre Coutume, some o tempo das canalizações espirituais, porque estava encarnado aqui. Isso é a escolha da espiritualidade que vem para poder dar um tapa aqui, deixar mensagem, para depois voltar, como tem grandes bestas encarnadas nesse momento na terra. Existe a falange, a energia, a pena branca, foi convidada a vir ao Brasil trabalhar na Umbanda, porque nos Estados Unidos, na terra, existe o culto xamânico da tribo Yaqui, onde eu pretendo levar meu aparelho para ele conhecer meus ancestrais, para ele conhecer a tribo da onde eu sou riundo. Vou levá-lo lá. Eu me tornei cacique, morri com 35 anos, eu já era cacique. Eu tive a oportunidade de conhecer o rei Inca, eu fui do Novo México até lá e não me pergunte como, e depois voltei. Eu estive em Machu Picchu, eu estive em Cusco, eu conheço tudo aquilo lá. Existe. Então, eu fui convidado a entrar na egrégora de Umbanda e eu entrei pelo mar. Por isso que o ponto de chamada meu diz, cai na água que eu vi, cai na água, a pena branca e o Cuscabuco veio. E entrei justamente por essa terra, pelo Rio de Janeiro. Então, eu sou o cacique Oxóssi Pena Branca, na egrégora de Umbanda. Cacique Oxóssi Pena Branca, eu sou o chefe da linha, chefe de aldeia, é quem tem grau de chefia, eu sou chefe do sexto grau também no astral, porque eu sou mestre excepcionado, mas sou chefe de aldeia, comando falange de caboclos, porque eu quero, porque eu já fui dispensado disso. E sou chefe de Congar, eu, Pena Branca, tenho autorização para abrir qualquer templo de Umbanda, embaixo de uma ponte, onde eu quiser. O plano superior me dá esse suporte. No Brasil, nós se dividimos, aí entre os praticais, nós se dividimos para poder, por causa de grau de evolução de médium também. Então, existe o Bulgri Pena Branca, o Caboclo Pena Branca, o Cacique Pena Branca. Essa energia está familiarizada na egrégora da Umbanda brasileira. Depois que esse médium se for, eu não vou mais retornar com a roupagem indígena na terra. Eu vou cumprir minha missão, porque eu aceitei a missão, junto com o guardião, de fazer esse trabalho na hora de uma rádio de despertar. Eu falei, tudo bem, eu toco, vamos embora. Mas olha que esse corpo, abandonar essa alma aqui, eu também não voltarei mais. Ainda com esse aparelho, já era para eu ter deixado o penacho. Mas como as pessoas pegam o amor por ele, eu falei, deixa o penacho, porque já era para ele estar me manifestando com a roupagem decepcionada. Mas vamos embora com a pena, está bom com a pena. Ela, a Natália já viu o depoimento de várias pessoas, olha, eu vi um índio marrom, as pessoas acham que eu sou marrom. Não é marrom, vai viver no Novo México lá para você ver a coisa da sua velha. Essa roupa ocre era a roupa, era a cor do tecido que nós usávamos, porque nós somos a primeira tribo chamã da América. O nome Yaki é de um animal enorme que dá somente no Himalaia, um bisão que dá lá. E como uma tribo chamânica norte-americana tem o nome de um animal lá, me diga como seria possível ter o nome. Aí isso chama-se Forças Oculta. Então, várias pessoas me veem com aquela roupa de cacique já acessionada, que é uma roupa toda branca. Alguns veem com a roupa ocre. Tem pessoas que veem só com o saiote de pena. E é normal. Então, é porque ela diz, eu não tenho o dom da visão. Ela tem o dom da visão, mas ela conseguiu ter essa abertura para a materialização minha. Se ela trabalha isso, ela vai ver outros e outros e outros. Qualquer um de vocês ter essa capacidade. Mas tem que estar despretenciosamente. Quando você não quer, vem. Quando vocês cessarem esse desejo pela busca e começarem a testemunhar, vocês não têm necessidade de buscar mais nada. Cada universo trará tudo até vocês, gratuitamente, graciosamente, maravilhosamente, bem, ricamente, tudo. Quando vocês aprenderem a se tornar a porta aberta e ao invés de buscarem, testemunhar. Testemunhem as maravilhas que estão acontecendo. Saia lá fora e testemunhe a beleza que esse luar está proporcionando. Façam isso. Retornem da sua forma virginal, que era de contemplar. O homem, ele aprendeu sobre a astrologia contemplando. Foi através da contemplação. Então, voltem a essa forma virginal. É isso. Essa é a mensagem. Aprendam a testemunhar as coisas. Até as coisas ruins que acontecem na sua vida, não participe. Diga, isso não é comigo. Eu só estou testemunhando isso. E a vida vai se tornar tão fácil. Em 2009, quando o guardião falou para mim assim, o Pena Branca, eu fui me dando a missão de criar uma nova corrente. Eu estou com os mestres que não estão fazendo parte de nenhuma ordem na espiritualidade. Grandes mestres que passaram pela terra que não fazem parte da espiritualidade. E eu preciso de um pré-leitor para as coisas. Falei, o que você quer que eu faça? Eu quero que você faça as palestras. E eu já estava, o meu aparelho até esse tempo, muito focado na Umbanda. E aí, quando eu comecei a fazer as palestras, em 2003, eu comecei a falar. E falar que eu não queria que ele fizesse mais o nome do Pai, porque é um sinal de proteção. É um sinal de anulação. Que o catolicismo pegou do pagão. Quando você não fecha, você anula. Mas anula tudo, inclusive sua vida. E aí, comecei a dizer a ele agora, ele é um ex-padre. E eu começar a falar que não queria que rezasse a Maria na abertura dos trabalhos também. Para ele foi muito difícil. Mas ele é um sagitariano do dia 8, então criativo. E ele fez uma oração direcionada a mim, uma prece que você teve a oportunidade de ouvi-la lá dentro. E eu, ocasionalmente, no final da oração, ele diz assim, tudo farei para que hoje conheça o poder do seu Pela Branca. Coitado, mal sabia o que ele estava tocavando. Mas eu acho que a prece dele foi ouvida, porque graças a ele, sem ele, não seria possível. Tudo isso que eu falei ontem, eu disse num vídeo, mas numa pincelada muito, e guardei um segredo para contar para vocês. Eu digo assim, meus filhos, faça com que a vida de vocês não se transforme em um filme. Não use os olhos de vocês como uma câmera de filmagem. Porque se vocês encararem a vida como um filme, eu vou dizer para vocês, o filme vai ter começo, meio e fim. E uma vez que ele esteja gravado, não tem como voltar atrás e mudar nada. O filme conta uma história, conta um enredo. E aquilo se torna fato para sempre. Mas quando você usa o teu olhar como um espelho que reflete, você pode colocar o que você quiser diante do espelho, e não necessariamente a mesma paisagem ou o mesmo reflexo. No momento em que você está diante do espelho e quer ver você refletindo, você está ali. Quando você não precisa daquele reflexo seu, você pode dar espaço para que outro, um outro ser seja refletido ali. O que eu estou querendo dizer é não olhe para você com o olhar antigo. Não olhe para você com o olhar cansado. Olhe para você com o olhar renovado. Todos os dias, todos os instantes da sua vida, porque você é um ser novo a cada instante. Vocês não estão morrendo. Vocês não estão caminhando para a morte. É ao contrário. É bem ao contrário. Vocês estão caminhando para uma ascensão espiritual muito grande. E se vocês entenderem isso, vocês vão permanecer na Terra por muito tempo, porque a Seara precisa de trabalhadores da luz. Pode ter certeza do que eu estou falando para vocês. Então, não olhe para a vida de vocês como se vocês estivessem vendo um filme da vida de vocês. Mas olhe para a vida de vocês como um espelho, sem nenhuma poeira do passado. Sempre limpo, pronto a refletir a verdade sua, nua e crua. Custe ou doa o quanto doer. A dor é simplesmente um alerta. Ela não é para você ir. Quero dizer que a ideia principal, minha e guardião, não é destruir nada daquilo que seja para o bem de vocês. Nós não pregamos a maneira das vezes da gente se expressar. Leva as pessoas a acreditar que a gente prega contra a família. Nós não pregamos contra a família. Nós pregamos contra a maneira que a família é, de alguma maneira, instruída a levar a sua vida. Aonde algemas são criadas porque é necessário. O homem é tão importante no relacionamento quanto a mulher. Mas os dois perdem a importância quando o amor existe. A coisa mais importante com o relacionamento é o amor. E o amor não é mais nada, nem mais e nem menos do que um respeito por si, em primeiro lugar. Quando eu sei me respeitar, eu me respeito, automaticamente o meu respeito é recíproco para qualquer pessoa que causar o meu caminho. Eu me respeito logo também. Eu sei que o respeito tem que ser estendido para as outras pessoas. As pessoas pensam que nós pregamos prosperidade e as pessoas questionam isso. Nós não pregamos prosperidade. Nós mostramos que é possível ter uma prosperidade. E nós não falamos do dinheiro. Nós falamos da prosperidade espiritual. Nós dizemos para vocês que vocês pegaram as ferramentas de vocês, de escavarem a mina de vocês e foram para fora procurar as coisas dos outros. E vocês são mineradores, especialistas em arrancarem grandes tesouros de vocês. A gente quer que você volte para a tua mina. Volte para a tua fonte criativa e comece a criar coisas. Porque a partir de você, outros despertarão do mim. Então, jamais minha vida será um filme. Pois um filme tem começo e meio e fim. E a minha existência é eterna. Eu quero que a minha vida se passe diante de um espelho sem poeira do passado. Mas com a possibilidade de eu me enxergar no novo serão. A cada instante que a minha olhar. Porque o reflexo sou eu. Encarna e ouço. Com todos os meus defeitos e com todos os meus acertos. Mas isso eu não julgo. Não há mal e não há bem. Há possibilidade. Há uma possibilidade. E sou eu que determino esse peito. Eu sei que nem tudo vai ser alegria. Mas eu sei que a alegria existe. Quando ela vier, eu saberei saborear. Eu sei que de vez em quando virá tristeza. Porque eu estou vivendo um processo de renda. Mas a tristeza não é o outro que me causa. A tristeza é minha. Todos os sentimentos são meus. A raiva não é o outro que me fez raiva. A raiva nasceu em mim. Sou eu que fiquei com raiva. Ele não pegou e falou. Olha, vou te jogar uma raiva agora. Porque as pessoas falam. Fulano me fez raiva. Não, ele não fez raiva. Você permitiu que a sua raiva viesse à dona. Assumam a responsabilidade por tudo que acontece na sua vida. Porque você é o criador dela. Quando você começar a fazer esse exercício. Você vai começar a experimentar pela primeira vez. O bom gosto da convivência dos seus semelhantes. Porque você vai começar a não julgar. Você vai começar a se vigiar. E uma pessoa que se vigia não é pega de surpresa por nenhum acaso que possa acontecer. Saibam disso. Haja o que houver. Aconteça o que acontecer. Você é um ser indestrutível. Tua alma é eterna. Não tenha medo da morte. Porque a morte não chega perto daqueles que têm vida e vida em abundância. Isso é viver. Intensamente. Amorosamente. Prazerosamente. Essa vida é uma grande aventura. Faça dela a melhor aventura possível. Faça suas peraltice. Dê suas risadas. E chore também. Quando necessário for. Mas não chore de tristeza. Chore de alegria. Chore de emoção. Tenha a capacidade de se emocionar por coisas corriqueiras. Que você vai começar a dar valor a elas. Se alguém. Se alguém. Se propôs a viver essa vida com você. Renda-se. Renda-se. E não tenha nada a esconder. Não tenha nada a esconder. Esteja com o coração puro e diga. Eu me rendo. Não há necessidade de dizer eu te amo. Porque o seu próprio gesto de se entregar. Já é a prova maior do amor que existe em você. Então. Se você estiver cheio de amor. Você não vai ser carente do amor de ninguém. Mas você vai ser capaz. De mostrar a outra pessoa. Que as vezes. Não despertou ainda. Esse sentimento tão belo. Que é o compartilhar a existência com alguém. Se você escolheu alguém. Preserve esse amor. Se alguém aceitou viver essa vida com você. Viva ela intensamente. Mas se por qualquer coisa. Seu descontentamento for consigo. Não culpe o outro. Mas também não se mantenha preso a nada. E nem a ninguém. Porque vós sois livre. Que viesse para esse mundo. Na individualidade. E até mesmo os gêmeos. Podem ser parecidos. Mas não são iguais. Dê valor a quem está com você. E esteja sempre. Com o teu baú de tesouro. Aberto. Para que. Outro que vier depois. Também receba muito valor. Porque você tem valor. Compartilhe o seu valor com as pessoas. E você será um tesouro inesgotável. Esqueça essa idiotice. De personalidade. Que é emprestada. De caráter. Que é os outros que colocam sobre você. Escreva você. Os teus mandamentos. Para você. E cumpra-os. Escreva para você. Os seus salmos. E cante os seus salmos. A você. Enalteça o seu ser. Porque você é merecedor. De todos os elogios. Porque o universo te fez perfeito. E o universo te aplaude. Todos os dias. E todos os dias. Manda o rei sol. Iluminar esse planeta. De luz. Para que os filhos da luz. Reluz. Em luz. De volta ao universo. O universo os observa. Os aprova. E manda dizer a vocês. Que os ama. Muito. Não se esqueçam disso. Creiam nisso. Porque assim é.